Boa tarde aos senhores e senhoras vereadoras, às senhoras vereadoras, aos telespectadores da JFTV Câmara, canal 35.1, aos ouvintes da Rádio Câmara, nossa diretora, doutora Maria Aparecida Ponskal, ao Jefferson, estando na hora regimental, convido o vereador Zé Mácio Garotinho, nosso secretário, que proceda a chamada dos senhores e das senhoras vereadoras para dar início à nossa quinta reunião ordinária do sétimo período legislativo. Senhor presidente, senhoras, senhores, vereador Nilton Militão. Senhor secretário, vereador sempre presente, presente. Sempre presente, vereador Nilton Militão. Vereador Wagner Oliveira. Presente, excelência. Presente, vereador Wagner Oliveira. Vereador Pardal. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador João Wagner Antoniol. Presente, excelência. Vereador Maurício Delgado. Presente, excelência. Vereador Thalia Sobral. Presente, excelência. Vereador Tiago Bonecão. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereadora Laís Perrute. Presente, secretário. Vereadora Cida Oliveira. Presente, secretário. Senhor presidente, no dia sete, havendo mínimo de sete vereadores, há coro regimental. Havendo número legal, em nome do povo de juiz de fora, e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da nossa quinta reunião ordinária do sétimo período legislativo. Peço ao nosso sonoplasta, que dê uma olhada no som que está dando retorno. Peço ao vereador Zé Márcio, que proceda à leitura das correspondências. Sr. Presidente, mensagem 4517, 4.517, projeto de lei que estabelece condições e requisitos para a celebração de transação como meio de extinção de créditos fiscais no âmbito do município de juiz de fora, nos órgãos que especifica, autoriza expressamente a realização de negócio jurídico processual na cobrança da dívida ativa e da outras providências. Lida a mensagem, Sr. Presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador João Wagner. Presidente, eu solicito a leitura dos requerimentos de forma englobada, se possível. Solicitação do vereador João Wagner Antônio ao encontro-se em votação. Vereadores e vereadores concordam, permaneçam como estão aprovados. Solicito a V. Exª, vereador Zé Márcio, que proceda de forma englobada os requerimentos. Sr. Presidente, 120 requerimentos. 5, vereador André Luiz. 3, Cido Oliveira. 1, Cido Reis. 67, 67, Bejane Júnior. 4, Sargento Melo Casal. 18, Juracir Schaefer. 9, Cátia Franco. 7, 7, vereador Pardal. 1, Marlon Siqueira. 3, Maurício Delgado. E 2, vereador Tiago Bonecão. Lido os requerimentos. Requerimentos encontram-se em votação. Os vereadores e vereadoras concordam, permaneçam como estão aprovados. Solicito a V. Exª a leitura dos pedidos de informação. Sr. Presidente, pedido de informação, vereador Tiago Bonecão. Pedido de informação ao DELURB sobre os resíduos descartados no aterro sanitário. Pedido de informação, vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho. Vereador Pardal solicita informação acerca de previsão de disponibilização de meios de capacitação profissional para o trabalhador em VTA, com o objetivo de inseri-los no mercado de trabalho. Lido os pedidos de informação. Pedido de informação, encontram-se em votação. Vereadores e vereadoras concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito a V. Exª a leitura dos projetos de leis. Sr. Presidente, projeto de lei e autoria, vereadores André Luiz, João Wagner, Tiago Bonecão e Nilton Militão. Autoriza o Poder Executivo a instituir mais dois conselhos tutelares dos direitos da criança e do adolescente. Segundo o projeto de lei, vereador Sargento Melo Casal, reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo, integrante de entidade de desporto legalmente constituídas, nos termos do inciso 9 do artigo 6º da Lei Federal, nº 10.826, de 2003. Lido todas as proposições e os projetos, Sr. Presidente. Os projetos de lei serão encaminhados às comissões competentes. Então vamos dar início aqui à nossa ordem do dia. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela gerador Luiz Otávio. Cumprimentar o Sr. Presidente. Nosso dia de governo. Cumprimentar o Sr. e todos os colegas vereadores também. E já fazer um pedido, Sr. Presidente, estando em condições de salvo engano, já está a mensagem 4515, para que seja incluída para a ordem do dia de amanhã, por favor, Sr. Presidente. Já está autorizado, mas um pedido de V. Exª, na realidade, não só reforça, como é uma intimação para essa presidência. Pela ordem, Sr. Presidente. O pedido do vereador Padão, enquanto se votar, são os vereadores e vereadores concordam, permaneçam, como estão, aprovado, pela ordem do vereador Antônio Aguiar. Sr. Presidente, pedindo autorização ao plenário para me ausentar no dia de amanhã, de juiz de fora. Solicitação do vereador doutor Antônio Aguiar, enquanto se votação, os vereadores e vereadores concordam, permaneçam. Como estão, aprovado, agradecer o doutor Antônio Aguiar, tem representado a casa para a gente em vários lugares. A gente não está tendo condições aqui, porque os afazeres são muitos. Agradecê-lo aí. Quero passar um pedido ao vereador Tiago. Pela ordem, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Queria parabenizar a equipe do Delurbe, através da nova diretora, Ana Luísa, que vem fazendo um trabalho de recuperação dentro do Delurbe. E o serviço lá no bairro Santa Cândida, vi também, na nossa hora parecida, o serviço está ficando muito bom. Então, eu queria dar parabéns e queria reafirmar aqui que, além dos funcionários do Delurbe, os acautelados também estão fazendo um ótimo trabalho lá agora, reforçando a limpeza da nossa cidade. Na hora de criticar, a gente tem que criticar. Mas, na hora de elogiar, temos que elogiar também. Né, meu líder? Boa noite. Pela ordem, presidente. Pelo vereador João Wagner, Antônio. Aproveitando aqui o embalo aqui do nosso vereador Tiago Monecão. Tiago, o serviço dos acautelados, no corredor de passagem do bairro de Lourdes até o Jardim Esperança, foi espetacular. Ficou limpo, recolheram o mato. Então, pessoal, a gente vem aqui, desde o início do nosso mandato, pedindo que a prefeitura contratasse os acautelados, né, para que reforçasse o serviço de limpeza. E, realmente, está sendo feito por eles um serviço de primeira qualidade relativa à limpeza urbana. Quero agradecer também o pessoal da ProEnergia aí, né, na chefia lá do Ilso Ferraresi, através do gabinete de diálogo lá. Hoje, a Rua da Bahia foi colocado tudo lâmpadas de LED lá no Poço Rico, reforçando a segurança naquela região. A gente fez esse pedido lá em fevereiro, dia 22 de fevereiro desse ano, solicitando lâmpada de LED naquela região do Poço Rico. Então, hoje, a Rua da Bahia foi contemplada aí com lâmpada de LED, melhorando a iluminação e a segurança naquela região. Agradecer o pessoal aí. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, cumprimentar nosso querido Baleia. Saudações, Alvinegras. Pela ordem, vereador Pardal. Muito obrigado, presidente. Na mesma linha dos colegas vereadores, tanto o Ilso Ferraresi, bem como também a Ana Luíza, né, vereador Tiago. O senhor que esteve à frente lá daquela importante instituição, que é o DENURB, já fazia um trabalho de excelência lá e agora tem feito um trabalho fantástico aqui nessa casa. É só para reforçar, cumprimentar, porque, realmente, está sendo atendido Santa Cândida, está sendo atendido Nossa Senhora Aparecida, que possa ser atendido todos os demais bairros, que eu tenho certeza que essa é a intenção da prefeita, junto com os colaboradores lá do DENURB, e que, necessariamente, a cidade já está tendo outra cara e, necessariamente, é preciso fazer isso. Então, nós temos que cuidar aí sempre da cidade e agradecer a quem faz o trabalho, capitaneado aí pela nossa prefeita Margarida. Parabéns aí. Muito obrigado, senhor presidente. Gostei de ver a atitude da Ana Luíza, a humildade de vir procurar essa casa, procurar os vereadores, perguntar quais eram as dificuldades, o que poderia... Porque a gestão, nós estamos aqui, vereadores e vereadoras, é para poder contribuir também para a gestão da governança da cidade. Então, cada um tem uma experiência, tem um conhecimento, é o somatório de todas essas experiências que vai facilitar a gestão pública. Não adianta nós agirmos de forma arrogante. Ninguém é dono da verdade, a humildade é a chave do sucesso. Vamos agora às ordens do dia. Número 1, terceira discussão, processo 9285, 2021, expõe sobre a ampliação do acesso ao dispositivo intrauterino, DIL, no princípio de fora. Proposição, Projeto de Lei nº 250, 2021, de autoridade do vereador Bejane Júnior. Aparecer, já lido, escoram, maioria simples, observação, comissão de redação. Projeto, enquanto-se em discussão, em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores e vereadoras, concordam, permaneçam como estão, aprovado. Número 2, segunda discussão. Processo 9503, 2022, que dispõe sobre... Vê se tem coro, não tem coro para votar, logradouro público, tá? Sobre denominação, logradouro dos públicos. Queria convidar os vereadores para assumirem seus lugares na bancada, para que nós possamos fazer a votação. Por gentileza. Expõe sobre a denominação de logradouro dos públicos, Avenida nosso querido Osni Pereira. Parabéns, vereador Zé Março. Osni foi um grande assessor, pessoa maravilhosa. Avenida Manuel Marino da Silva, Alameda Paulo Roberto de Souza Lima, Alameda Elton Firmino Rodrigues, Alameda Sebastião de Andrade Rodrigues, Alameda Eduardo Vertes, Alameda Warley, Proposição para a Lei nº 97, 2020, doutoria, vereador Zé Março, parecer já liso, coro, maioria simples, observação, comissão de redação. Projeto em conta sem discussão. É em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores e vereadoras, concordam, permaneçam como estão, aprovado. Número 3, segunda discussão. Então, processo 9066-2021, garante, pela ordem, vereador André Luiz, pela ordem, vereador André. Pela ordem. Pela ordem. Depois, vereadora Cátia, pela ordem. Registrada a presença de vossa excelência. Só para registrar a presença. Registrada a presença da vereadora Cátia Protetora. Então, na segunda discussão, no processo 9066-2021, garante aos estudantes do município de Fora o direito ao aprendizado da língua portuguesa, de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona. Proposição para o Red Lei nº 117-2021, de autoria do vereador Sargento Melo Casal. Parecer já lido, escoram, maioria simples, observação, emendas substitutivas, vistas vereadores Cid Oliveira, Wagner Oliveira, João Wagner, Bejane Júnior, Pardal, Laís Perruti, Zé Márcio, Thiago Bonecão, Nilton Militão, Antônia Guiá, Cátia Protetora, Cido Reis e André Luiz. Usou da palavra o vereador Sargento Melo. Projeto em conta sem discussão. Pela ordem do vereador, Thalia Sobral. Presidente, vou manifestar aqui do plenário mesmo, no meu lugar aqui. Ontem foram apresentadas novas emendas, foram retiradas algumas emendas e apresentadas novas, mas quero seguir manifestando a diferença com o projeto, na sua integralidade. As emendas não mudam o mérito do projeto, não muda o conteúdo central dele. Ele segue, mesmo retirando a multa, penalizando professores, educadores, na utilização da linguagem não formal no município, e também restringe o direito até do respeito, da utilização nos espaços escolares dos professores em relação aos alunos, que se identificam dentro da questão da sua identidade de gênero, e continua também atingindo os setores da linguagem popular, do regionalismo. Então, assim, no mérito do projeto, sigo tendo diferença, queria manifestar aqui. Ontem a gente fez o pedido de vista e eu estudei as emendas para ver se elas avançariam nesse sentido, mas queria manifestar que eu sigo me posicionando contrário ao mérito do projeto. Pelo menos, presidente. Então, presidente, na verdade, nós estamos aqui garantindo a língua portuguesa gramatical para as crianças, o que já determina a lei federal e tudo isso. Na verdade, as mudanças da língua portuguesa na parte gramatical, elas demandam de tempo, não pode ser o grupo XY aquele que pode chegar e mudar o aprendizado da língua portuguesa em nosso país. Então, peço aos pares que votem favorável. O artigo 6º que foi mudado, que a Cátia vai apresentar para mim as emendas, que vão ser mudadas, na verdade, já constam em leis e também no Estatuto do Servidor. Então, não inventamos nada, só copiamos e colocamos aí. Qualquer denúncia que for feita por qualquer funcionário público, ele já é estabelecido dentro do Estatuto do Servidor. Então, nada é, mas é a transcrição daquilo que tem que ser feito. Obrigado. Pela ordem do vereador Laís Perrute, depois do vereador Acida Oliveira. Presidente, eu também queria aqui me manifestar, a gente já fez uso da palavra na primeira discussão, já fizemos o debate sobre essa legislação. O Sindicato dos Professores também já procurou os vereadores para falar. E, de fato, as emendas que foram apresentadas não mudam, o conteúdo do projeto. Então, para a gente, o projeto continua sendo ilegal e inconstitucional, porque não é tarefa de vereador versar sobre a língua portuguesa, mas, para além disso, a gente acha que tem um problema realmente de cunho social aqui nesse projeto. Então, a gente continua pedindo para que os vereadores votem contra esse projeto, porque esse projeto não tem base nenhuma de sustentação. Não tem nenhuma escola que ensine o português diferente do português, que é hoje a gramática, a ortografia. Não existe escola sobre isso. O que existe é mostrar algumas vezes... Peço prorrogação, presidente. O que existe é o respeito à diversidade, é, em momentos, dizer que tem alguns grupos que têm utilizado outras linguagens, mas, de maneira nenhuma, na sala de aula, o português é ensinado de maneira diferente do que está na legislação, o que está na gramática e na ortografia brasileira. Então, acredito que esse projeto não tenha nenhuma função a não ser de mais discriminação contra as pessoas, de mais oprimir os professores, oprimir a liberdade das pessoas. Então, a gente queria fazer esse debate contrário a esse projeto por conta dessas razões. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora. Então, eu não vou esticar muito, porque eu já fiz a minha fala a respeito desse projeto, continuo achando que é um projeto que, na verdade, penaliza os trabalhadores e trabalhadoras da educação. não vejo, ele é, não vou nem tratar que ele é inconstitucional, porque eu acho que os vereadores dessa casa já sabem disso. É uma matéria que não é tratada, não deve ser tratada por nós. Nós temos aí as instituições da educação que tem esse papel no nosso país. E não é verdade também que a gente não trabalha em sala de aula, a gramática, a forma culta, que é o que a gente sempre faz. Então, assim, eu acho que é um projeto que vem mesmo. Principalmente, eu fico aqui preocupada com os professores da rede privada, sabe, presidente, que já são, peço só mais um segundinho para eu acabar de falar, eu fico pensando, porque nós representamos também os professores da rede privada, eu fico pensando qual vai ser o grau de perseguição até mesmo diante do trabalho deles nas unidades particulares, na pública, em todos os sentidos, porque isso é uma coisa que espalha, não é? E aí, portanto, eu fico bastante preocupada, acho que a gente podia trabalhar de outras formas, não com isso. E peço aí aos colegas vereadores e vereadoras que saibam, que têm em casa professores, professoras, colegas, que estão na vida na escola e sabem muito bem o significado de um projeto desse, no sentido de trazer penalidades, não só de fundo financeiro, mas também de fundo de perseguição que possa ter. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Ô, Cátia, por favor. Pela ordem, vereador Melo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Cátia, presidente. É a sua palavra. A palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu vou apresentar aqui as emendas, porque o vereador Melo já subiu na tribuna para falar. Eu vou conceder uma parte para ele. Então, presidente e nobre vereador, eu quero primeiramente agradecer a Vossa Excelência. Na verdade, nós estamos aí pedindo para retirar a emenda que nós apresentamos ontem. Nós fizemos a correção. Nós colocamos uma substitutiva. Agora vamos apresentar a substitutiva. E uma aditiva. E vamos retirar a que foi colocada ontem como substitutiva. Não é isso? Então, nós vamos retirar a peça retirada. Mas, novamente, eu vou dizer a todos os senhores. Na verdade, nós estamos dando direito do ensino gramatical. Nada demais. Retiramos, a pedido dos vereadores, para se sentirem mais à vontade, a parte da multa. E demos a orientação de onde são as denúncias, que é coisa norma, que já vão mesmo para a ouvidoria. Nada além disso. Muito obrigado. Presidente, então, eu peço para retirar o artigo 6º do projeto Lei 117.220. Para o artigo 6º. As denúncias de violação dos dispositivos... Então, está retirando a emenda substitutiva do artigo 6º. Pedido a vereadora Cátia para retirada enquanto sem votação. Você vai fazer da outra ainda? Então, desculpe, que eu pensei que era só isso. Pode continuar. Então, agora, aqui é a emenda substitutiva. Então, agora, a gente está apresentando a emenda substitutiva do projeto de lei 117.2021. O artigo 6º do projeto de lei 117.2020 passa a vigorar da seguinte redação. Artigo 6º. As denúncias de violação dos dispositivos dessa lei serão encaminhadas e recebidas pela ouvidoria geral do município de Juiz de Fora. E vamos apresentar aqui a emenda aditiva. Adiciona-se ao artigo 6º do projeto de lei 117.2021 os parágrafos 1º, 2º e 3º, com as seguintes redações. Primeiro, recebida a denúncia, a ouvidoria geral do município deverá encaminhar a mesma para a Secretaria Municipal de Educação, que abrirá o procedimento apuratório acerca da denúncia. Segundo, a ouvidoria geral do município deverá também encaminhar a cópia da denúncia para o Conselho Tutelar, para fins de apuração e adoção de providência acerca de violação de direito das crianças e dos adolescentes estabelecidos na Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990. Terceiro, ao denunciante fica assegurado o direito de acesso à decisão final do processo administrativo apuratório. Então, são essas, presidente, as emendas apresentadas, a substitutiva e aditiva. Parte. Eu concedo mais uma parte. Então, presidente, na verdade, nós estamos regulamentando. As denúncias já vão para a ouvidoria mesmo e as leis que estavam estabelecendo essas ações já estão aí citadas conforme já é o que a ouvidoria faz. Obrigado. Nós estamos autorizando a retirada da emenda e o projeto continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido Reis. Essa palavra. Com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, eu faço pedido aí de sobrestamento da matéria. Eu ia pedir visto, mas parece que hoje eu pedi no processo só para a gente ter um entendimento aí, dar uma olhada nessas emendas. Pedido sobrestamento da matéria, enquanto sim votação. Vereadores e vereadoras concordam, permaneçam como estão. Pelo ordem, presidente. Pelo ordem, vereador Mel. Então, presidente, as emendas foram apresentadas ontem. Não sei, o vereador não deve ter tempo de verificar. Só foi feita uma questão de correção de substitutiva e aditiva. E o vereador está pedindo para ver. Então, eu ia pedir para reconsiderar-se esse pedido dele de sobrestamento, que a gente votasse, isso já está em segunda discussão. Tudo que foi pedido e dialogado dentro dos vereadores, que era a retirada da multa, nós pedimos. Então, eu peço a reconsideração do vereador. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Cido Reis. Através de V. Exª, dirigiu o vereador sargento Melo Casal. Realmente, eu não tive tempo de a gente analisar as emendas, até conversando com alguns vereadores. Também, vereador, está no mesmo entendimento aqui. Agora, se os vereadores aí tiveram entendimento do pedido aí de V. Exª, e eu, porque a gente conversando ali, eu cheguei agora, mas já conversando, os vereadores queriam ter também mais entendimento em relação à emenda apresentada aqui pela vereadora Cátia Franco. Então, continua, na realidade, a matéria está sobrestada. Vamos ao número 4. Segundo a discussão, processo 9536-2022, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e econômicos para a beneficiária Arda Gress, como forma de promover a atração de investimentos produtivos geradores de empregos, renda e receitas tributárias, com vistas ao desenvolvimento socioeconômico local. Proposição, mensagem do Executivo, projeto de lei, 45.3.2022, autoria executiva, parecer já lidos, quórum, maioria absoluta, com a presença de dois terços dos membros. Projeto em conta sem discussão. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores e vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovada. Número 5, segunda discussão, processo 9461-2022, que dispõe subuso facultativo de máscara no âmbito do município de Fora em função da Covid-19. Proposição, projeto de lei 77.2022, autoria, vereador sargento Melo Casal, parecer já lidos, quórum, maioria simples. Projeto em conta sem discussão. Espera, olha, desculpa. Eu falo, desculpa, porque eu estava focado aqui. Eu também, presidente. Então, vocês, eu vou terminar essa votação e volto aqui para vocês. Então, o projeto em conta sem discussão, encerrada a discussão e votação. Presidente, qual que nós estamos votando? Nós estamos votando o 5. O 4 já foi votado, já. Ah, o 5. Só que as duas vereadoras querem se manifestar sobre o 4. Mas eu já estava com a leitura e colocando em discussão o 5. Não, nós vamos... Eu vou votar para vocês se manifestarem em relação ao 4. Só agora eu vou complementar o 5. Está em discussão, encerrada a discussão e votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laís Perrú. Peço o uso da palavra. Com a palavra, vereador Laís Perrú. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pera aí, pela ordem, vereador. Senhor presidente, por gentileza, qual é a matéria que está sendo votada, hein? A matéria é número 5. A número 4 já foi votada. Não, sim, tá. Não, só para entendimento. Obrigado. 4 foi votada, mas depois que a vereadora Laís... Vereadora Laís, o asserência permite as vereadoras fazerem um pela ordem? Porque... Ah, não, a matéria está em discussão ainda. Tá bom. Vereador Laís, com a palavra. Presidente, peço vistas da matéria sem discussão. Pedido de vista, vereadora Laís Perrú de Contas em votação. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Agora, pela ordem, vereadora Thalia Sobral. Presidente, na matéria número 4, eu votei contrário, estava em pé, mas acho que o senhor estava em leitura, não viu, aí eu queria, na verdade, era o registro do voto. Peço desculpas à vossa excelência, mas a nossa diretora também já me avisou. Pela ordem, vereadora Cido Oliveira. Não, a mesma coisa, no número 4 aí, voto contrário. Vamos registrar em ata os votos contrários de vossas excelências. Pela ordem, vereador Cido Reis. Presidente, entendimento aqui com os pares aqui. Eu vou abrir mão do sobrestamento e liberar a matéria. A gente tem votado. Então, nós vamos aqui, pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, antes da sequência, por gentileza, eu quero, conforme é necessário, né, agradecer aos pares aqui, toda a casa, quase na totalidade, ter aprovado aqui em segunda discussão, esse projeto vai possibilitar aqui que várias pessoas possam também ser direcionadas na área de emprego, que é a Ardag. Agradecer a todos os vereadores que votaram de forma positiva, né, quase na totalidade. Agradecer aos vereadores que participaram efetivamente na elaboração das comissões, dos pareceres, né. Então, deixar aqui registrado o nosso agradecimento e parabéns a essa casa, que, independentemente de qualquer linha partidária, está voltada para atender a necessidade da população de ir de fora, também no que diz respeito ao trabalho. Parabéns a todos os vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Vágui de Oliveira. Senhor presidente, agradecendo pela ordem, é pedir para incluir na ordem do dia de amanhã o projeto 4510, que trata da LDO 2023. Vereador, solicitação do vereador Vágui de Oliveira, encontro-se em votação. Vereadores, vereadores, concordam, permaneçam como estão. Vereador Cido Reis pediu a retirada do sobrestamento da matéria de número 3. Os vereadores e as vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovada. A matéria, na realidade, volta para discutir. Nós estamos agora na discussão da matéria de número 3. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Cido Oliveira. Não, é pedir para votar nominal essa matéria, por favor. Solicitação da vereadora Cido Oliveira, encontro-se em votação. Vereadores, vereadores, concordam, permaneçam como estão, aprovado. Será feita a votação nominal. Nosso começo pela ordem, vereador Melo. Aprovado. Nós vamos agora... Agora o projeto continua em discussão. Em discussão, nós vamos agora à emenda substitutiva. Continua em discussão, encerrada a discussão. Em votação, a primeira emenda. Emenda substitutiva, capítulo do artigo 6º. Senhores vereadores e senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. A votação nominal, as emendas também? Não, só o projeto. Então, os vereadores e vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. A emenda substitutiva está com três votos contrários. Vereadoras Laís, vereadora Cido, vereadora Thalia. Vereador Cido, vereador Antônio, vereador Maurício. Então, espera aí, então, acho que não deu... Espera aí, vamos contar direito aqui, então. Meia dúzia de voto. Quanto e quantos votos favoráveis? São seis votos contrários. As emendas, votaram contra as emendas. Tá. Estão votando contra as emendas. Então, votaram seis. A emenda supressiva... A emenda substitutiva está aprovada. A emenda substitutiva está aprovada. A emenda supressiva, agora, do artigo 5º, está suprimindo o artigo 5º. Senhores vereadores e senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Então, nós temos seis votos contrários, mantenham o mesmo para cá. 9, pois, então, 9 é 6. A aprovada a emenda expressiva. Projeto de lei. Agora, votação nominal. Vamos lá, peço ao vereador Cido Reis que faça para mim a leitura da votação nominal. Como vota o vereador André Luiz. Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador doutor Antônio Guerra. Contrário. O senhor presidente. Como vota o vereador Cido Oliveira. Contrário, presidente. Como vota o vereador Cido Reis. Contrário. Como vota o vereador Bejano de Júnior. Como vota o vereador Sargento Melo Casal. Favorável. Como vota o vereador Vang de Oliveira. Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Zé Márcio. Como vota o vereador João Wagner. Como voto, vereador Julinho Rossiola Favorável, presidente Como voto, vereador A vereadora Cátia Franco, protetora Favorável, presidente Como voto, vereadora Laís Perrô Contrário, presidente Como voto, vereador Pardal Favorável, senhor presidente Como voto, vereador Marlos Queira Como voto, vereador Maurício Delgado Contrário, senhor presidente Como voto, vereador Nilton Militão Favorável, senhor presidente Como voto, vereadora Thalia Sobral Contrário, presidente. Como voto, vereador Tiago Boniacão. Favorável. Nove votos favoráveis, seis contrários, antes de passar pela ordem, nós estamos em processo de votação, não vamos votar emenda aditiva, depois que nós podemos passar pela ordem. Então, nove a seis está aprovado para o Red Lei, agora nós vamos à emenda aditiva. Ela insere parágrafo primeiro, segundo e terceiro ao artigo sexto. Emenda aditiva, senhores vereadores e senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Pela ordem, presidente, Pardal. Vereador. Não, não. Não vai ser nominal, não, é só. Vereador Pardal. Vereador Pardal. Aditivo vem depois do Projeto de Lei. Entendeu? É aditivo, por isso ela está aditando ao projeto. Entendeu? Então, os senhores vereadores e senhores vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovada a emenda aditiva com os votos contrários. A vereadora Cid Oliveira, Laís Perruti, Thalia Sobral, Antônio Aguiar, Maurício Delgado e Cid Reis. Pela ordem. Então, vereador Sargento Melo Casal. Então, eu quero deixar bem tranquilo os vereadores que votaram conta, os professores também. A gente viu algumas narrativas do sindicato falando sobre algumas coisas. As pessoas ensinando a língua portuguesa tranquilamente, as pessoas que trabalham corretamente, não há problema algum com o projeto. Quem tem que se preocupar, quem trabalha de maneira incorreta. Não é isso? Quero agradecer a todos os vereadores, quero agradecer o Cido que retirou o pedido e o Cido. Apesar de V. Exª ter votado contra, respeito o seu posicionamento, o senhor pediu para retirar o seu prestamento. Quero agradecer a todos os vereadores que nos apoiaram. Os que não apoiaram, tiveram o seu posicionamento, respeitamos também. Mas eu quero agradecer a todos os vereadores por ter participado dessa votação e aprovação desse projeto, que vai ser importante para todos nós. É focar naquilo que é o interesse do brasileiro, a nossa língua portuguesa, que é aquela que, até hoje, todos nós sobrevivemos sem inventação de moda. Obrigado. Vamos agora, número 5, para o vereador Laís Perrute. Presidente, essa matéria a gente vem postergando a votação dela, porque é uma matéria que, para a gente, é muito importante. Apesar de a gente achar que ela é ilegal e inconstitucional, e eu espero que a prefeita vete essa matéria, mas é importante que foi nominal e que a sociedade também vai saber quem votou, quem não votou, porque é uma matéria sensível e é uma matéria que vai afetar muito a sociedade, que afeta muitas pessoas, um grupo muito significativo de pessoas, além da categoria profissional dos professores. Então, queria também parabenizar os vereadores que tiveram a coragem de votar contrário a um projeto aqui nessa casa. Acho que a discussão foi feita, fizemos fora daqui, nos gabinetes, aqui. Isso é a democracia. Eu respeitei também o processo legislativo, embora o meu posicionamento também é contrário, mas a votação é legítima, o vereador fez o trabalho que tinha que ser feito, a casa apreciou. O que acontece aqui é que nós não podemos travar as matérias, nós temos que deliberar as matérias, seja favorável ou contra, mas tem que votar. É o meu papel mesmo, eu sendo o contrário. Mas eu respeito e parabéns, vereador Melo, e a quem se posicionaram. Vereador André Luiz, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente, só deixar bem claro aqui que eu votei favorável e muito tranquilo. Até acho que a intenção do projeto é muito clara. Não vejo problema nenhum, não vejo motivo para nenhum professor ficar preocupado, porque o professor vai ensinar o que ele é pago para ensinar, o que ele teria que ensinar. O que a gente tem visto, na realidade, senhor presidente, é que algumas salas de aula têm se tornado palanque político. Algumas salas de aula têm se tornado, algumas matérias, e isso é pouco, são poucos, são raríssimos, mas acontece. Algumas matérias são deixadas de lado, vereador Pardal, e os professores se atêm a ensinar coisas que são pautas ideológicas, questões políticas, questões pessoais, e o foco principal da aula, da matéria, ela fica em segundo plano. Isso veio muito a baila, esse assunto, com o surgimento da tal da linguagem neutra, e todo mundo sabe disso. Só que é uma coisa que não é oficializada no nosso país. Para mudar a regra do ensino e do que tem que se ensinar na sala de aula, principalmente relacionada à língua portuguesa, tem que vir de cima para baixo. Então, isso tem já acontecido com uma certa frequência. Algumas pautas que têm sido derrubadas na esfera federal, existe uma estratégia para tentar incutir a nível municipal, principalmente nos planos municipais de educação, que são revistos aí a cada dez anos. E coisas que não têm nada a ver com a questão do ensino propriamente. Então, eu acredito que o professor de português vai continuar ensinando português, o professor de matemática vai continuar ensinando matemática, e sempre, como é comum a todos os professores, eles só, permito só para concluir, senhor presidente, eles têm uma forte influência sobre os seus alunos, e como na sua grande, imensa maioria, são pessoas respeitáveis, de família, seus conselhos são sempre muito bem aceitos pela sociedade, pelas próprias famílias, pelos próprios alunos, na sua grande maioria. Mas a gente sabe que, em todas as profissões, tem sempre uma minoria que quer fugir a regra, e quando você foge a regra, não tem jeito. Você tem que ter um enquadramento da lei, e a lei serve para isso. Nesse sentido, nós votamos favorável, de forma muito tranquila, se a sociedade vai ficar sabendo, eu votei favorável. O projeto já foi aprovado. Eu faço observação do meu posicionamento contrário aqui, em relação ao nosso grande poeta, Murilo Mendes, que deve estar agora remexendo no túmulo, porque a questão dos neologismos, é você, na realidade, a oportunidade da criação da linguagem, tanto Murilo Mendes como o nosso poeta, e João Guimarães Rosa, que, na realidade, você engessa, a engessar, mas o posicionamento é que a Casa votou, está aprovado o projeto, e nós vamos mandar o autógrafo para a Prefeitura. Pela ordem, vereador, professor Nilton Militão. Senhor presidente, na mesma linha do vereador André, aquele que ensina a língua portuguesa, ele não tem que ser punido, e nem temos divergências, até porque, sou professor, respeito todas as divergências, todas as ideologias, todos os credos de todas as pessoas, mas, nesse respeito, nós não temos que privilegiar A, B ou C, não. O respeito prevalece na inclusão de todos. Nós não temos que privilegiar A, B ou C, até porque eu sou uma pessoa cristã, mas o Estado é laico, e eu tenho que respeitar aquele que não é. Então, nesse contexto e nesse sentido, quando nós ensinamos a essência, não prestigamos A, B ou C ou D. A língua, ela é flexível até o momento que todas há uma incorporação. Mas, se há alguma divergência até linguística, temos que prevalecer o português. É como todas e todos. Prevalece o todos. Não queremos desmerecer. Só para comentar, senhor presidente, não estamos desmerecendo, mas, quando nós dizemos todas, todos, nós estamos incutindo, as mulheres, os homens, prevalece o masculino na linguagem verbal. Ou eu, me incudei se eu estou errado. Então, aqui não é questão de prestigiar ou desprestigiar. É questão de onde há alguma divergência, respeite a inclusão, mas respeite também a linguagem. A linguagem, ela sobrepõe o todo. A linguagem pura, a linguagem portuguesa. Não votamos contra ninguém, até porque aprovamos uma matéria aí da questão do pio salarial dos professores. Agora, cada um aqui se posiciona da maneira que eu achar ali mais como vier. A nossa posição não quer dizer que nós estamos contra ou a favor. Até porque as emendas que o vereador entendeu que iria prejudicar a classe de professores foram retiradas. Agora, por que nós temos uma posição? Por que nós temos um posicionamento? Ué, se alguém achar contrário, estaria também nos prejudicando. Então, para completar, senhor presidente, parte do respeito, a individualidade, a diversidade, mas o posicionamento. Acho que todos têm que respeitar o posicionamento dos que foram favoráveis ao projeto de lei. Pela ordem, presidente. Então, pela ordem, a vereadora Thalia Sobral. Depois, aí, nós retornamos no número 6, porque nós voltamos no 3. Pela ordem, a vereadora Thalia Sobral. Depois, a vereadora Cid Oliveira. Depois, nós estamos encerrando essa discussão, dessa matéria, e vamos para o número 6. Obrigada, presidente. Assim como eu fiz o debate, honestamente, em todos os momentos aqui, sobre o meu posicionamento a respeito a esse projeto, também quero dizer aqui, nesse momento, que eu não fico tranquila com a aprovação do projeto. Não é uma questão simplesmente de narrativa. Nós estamos aprovando uma legislação, uma legislação que indica o que é violação ao direito do estudante, e não fala só sobre a questão do ensino, ela fala sobre a questão da utilização. Então, qualquer professor em sala de aula que utilizar qualquer termo que não seja do português formal, ele está violando o direito do estudante, e uma violação ao direito do estudante, ela é cabível à penalização, assim como foi previsto no artigo que se mantém, no artigo 6, apesar de ter sido retirada a multa. Então, não é... É um projeto de lei que engessa a forma de... Mais um minuto, o presente. É um projeto de lei que engessa a forma de se relacionar dentro dos espaços escolares, inclusive em desrespeito a adolescentes, crianças, adultos, que se identificam, que têm uma identidade de gênero, ou que têm algum elemento da sexualidade, ou até mesmo sobre a questão da regionalidade. Porque isso não é específico no projeto. O projeto fala especificamente só sobre língua portuguesa, formal. Então, nós estamos anulando o processo social construído dentro de um espaço escolar. Nós não estamos falando isso, nós estamos falando da utilização das relações estabelecidas, e isso, sim, vai ser objeto de perseguição, de busca... Caça as pessoas que utilizarem essa terminologia. Então, eu, como professora, não posso respeitar o meu aluno que se reivindica, que reivindica a utilização de um gênero neutro, como já foi criticado aqui em outros momentos, todos, alguma coisa assim, e também a regionalidade dos meus alunos. Se eu for para uma zona rural, eu não posso utilizar. Então, assim, eu me sinto... Eu não fico tranquila, me sinto desrespeitada como professora e também como uma mulher LGBT e as pessoas que estão no entorno, na mesma sigla, comigo. Preciso demarcar a posição, como eu demarquei em outros momentos, ouvindo as opiniões contrárias, mas também dando o meu posicionamento. Vereadora Cida vai fazer o pela ordem pela segunda vez, e depois o vereador Melo, a Vera já fez um no encaminhamento, sobre o mesmo tema, e depois o vereador Melo, depois está encerrado esse assunto, nós vamos votar o número 6. Pela vereadora Cida Oliveira. É verdade, eu estou fazendo o meu segundo pela ordem. Mas, assim, o que a gente acabou de aprovar aqui, a gente não, o que acabou de ser aprovado nesse projeto, porque nós tivemos votos contrários, feriu a norma liberdade de cátedra, que é a liberdade de você ensinar, aprender, diversificar o conhecimento. É importante a gente dizer isso, e eu não fico, eu vou dizer para vocês, a gente vai saber disso aqui nesse espaço, porque eu tenho quase certeza que colegas nossos, que trabalham principalmente na rede privada, vão ter, sim, vão sofrer perseguição com relação a isso. E eu vou dizer, teve uma prova numa determinada escola da rede privada, que um professor usou uma charge, um pai não satisfeito com a charge, foi até a direção da escola, o que deu muita dor de cabeça para um determinado professor com relação a isso. Não vou entrar em detalhes nem de qual unidade escolar é, mas dizer que a casa, a Câmara de Juiz de Fora, acaba de aprovar um projeto que vai trazer muita dor de cabeça para todos. inclusive, eu vou falar uma coisa aqui, que eu vi esse final de semana, traz também prejuízo ao ensino de Libras. Eu não consegui aprofundar, mas ao ler sobre o tema, isso me interessou e a gente tem que buscar. Então, assim, é muito sério. Eu repito, esse projeto fere a norma liberdade de cátedra. Então, é importante que todos os vereadores aí que votaram nessa proposta pensem nisso. O vereador Melo falando agora pela ordem, encerrando esse assunto. Então, presidente, na verdade, a gente está coibindo aos excessos. Grupo de pessoas que acham que pode chegar, estabelecer o que eles pensam e colocar para a maioria. É isso que eles querem. É o desrespeito à língua portuguesa. Eu vou ler o artigo primeiro, que eu acho que as pessoas não estão entendendo. Acho que não leram. Mas, na verdade, não é isso. Entendem, mas querem usar algumas narrativas. Vamos lá. Fica garantido aos estudantes do município de Juiz de Fora o direito de aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas legais de ensino estabelecidos com base nas orientações nacionais da educação. Pelo vocabulário da língua portuguesa e da gramática elaborada de acordo com a reforma autográfica ratificada pela comunidade de países de língua portuguesa em 16 de dezembro de 1990 e no Brasil, positivado por meio do Decreto Federal 6.583 de 29 de setembro de 2008, Decreto Federal 7.875 de 27 de dezembro de 2012, Decreto Legislativo Federal de 54 de 18 de abril de 1995. Nós, simplesmente, estamos falando o seguinte, olha, usem o que é determinado em lei. Em lei, decretos, só isso, mais nada. Mas as narrativas continuam. Querem colocar tudo guela abaixo. Não seguem os padrões que têm que ser feitos para essas questões, essas palavras, entrarem na língua ortográfica através da gramática. Mas eles querem fazer isso aí. É conseguir colocar para todo mundo aquilo que eles pensam e não o que determina as leis, as normas do nosso país. Pela ordem. É pela última vez, sobre a matéria, e depois duas sua e duas da Thalia, encerrou esse assunto. Pela ordem, vereadora Laís Ferruti. Presidente, acredito que nós também, que votamos contra, a gente também vota contra no sentido de, contra os excessos. Porque querem colocar a guela abaixo que não tem que existir a comunidade LGBTQIA+, no nosso país, no nosso município. Querem dizer que o ser e amar, de qualquer maneira, é ilegal. Querem dizer que a maneira com que as pessoas se comportam socialmente tem que ser de uma única forma. Então, nós estamos nos colocando, eu me coloco, contra os excessos e contra quem quer colocar a guela abaixo uma narrativa que não existe na sociedade. Porque a sociedade é diversa. Queiram vocês, queiram não. A sociedade é diversa. Então, é isso. Na minha opinião, nós fomos contra os excessos e contra quem quer colocar a guela abaixo uma questão que já está superada na sociedade. A sociedade é diversa, é colorida. E eu tenho muito orgulho de viver numa cidade extremamente colorida e extremamente diversa e cada vez mais diversa. Pela hora e pela última vez, vereadora Thalia Sobral. Obrigada, presidente. Eu imagino que eu não precisaria ler para o vereador proponente do projeto e tudo, mas, como teve a leitura do artigo primeiro, eu queria também ler o artigo quarto do projeto, já que nós estamos fazendo aqui publicamente, nem todo mundo tem acesso direto ao projeto. Mas o artigo quarto diz constitui violação ao direito do estudante estabelecido no artigo primeiro, o artigo lido pelo vereador, desta lei, a utilização de códigos e linguagens à língua portuguesa não previstos nas normas legais de ensino estabelecidos com base nas orientações nacionais de educação pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa e da gramática elaborada de acordo com a reforma ortográfica ratificada pela comunidade de país de língua portuguesa. Ou seja, aqui ele está falando sobre a utilização e não só o ensino, não é uma narrativa, é o artigo quarto do projeto. Não está falando especificamente sobre o ensino, ele está falando sobre as relações que são estabelecidas nos espaços escolares, sobre utilização. É como as pessoas... A utilização, ela entra no momento do ensino também, mas o contato, como que eu me refiro a uma pessoa, como que eu me refiro a meu aluno, como que eu me refiro às pessoas no espaço escolar. E aqui também passa a ser uma violação ao direito do estudante. Uma violação, qualquer violação ao direito de alguém, ela é cabível à sanção. E não à toa existe o artigo sexto do projeto que prevê a sanção. Então, assim, nós estamos... E a sanção, ela é... Está prevista no... De fato, não foi criada, não foi inventada, ela está estabelecida já legalmente, mas aqui ele coloca que esse elemento é o elemento também que vai... Que ele é cabível à sanção desse educador. E mesmo que ele não pague múlti, ele vai ter um processo, ele vai ter uma investigação, ele vai ter isso ali por respeitar o espaço escolar, por respeitar a diversidade. E, assim, muitas pessoas seguem não se sentindo respeitadas, quando ela não tem a sua forma de expressar respeitada. A vereadora Cida falou aqui de Libras. Libras utiliza gênero neutro. Ela não tem feminino e masculino, assim como outras línguas também. Então, assim, nós estamos limitando a utilização da linguagem como comunicação dentro do espaço escolar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Cátia Protetora, primeiro vereador Padal, depois Vossa Excelência, líder do governo. Pela ordem, presidente. Então, eu votei nesse projeto e esse projeto eu não vi nada ali que está falando da opção sexual. Na minha família tem respeito, tenho amigos que eu gosto muito e eu, na verdade, eu, uma opinião minha, tá, presidente? Eu acho que devia ter ser todas. Todas as pessoas, independente do sexo, independente da opção sexual, nada. São pessoas, independente do que ela é, são pessoas. Então, todos, todas, não tem necessidade, gente, é todas as pessoas quando a gente se refere. Então, eu votei nesse projeto muito consciente porque ali não está falando nada que é para ser, para ensinar errado, para ensinar diferente. É, está falando para ensinar o que está na lei federal e é a, o que é feito na língua portuguesa. Então, eu votei consciente, se a sociedade aí for para saber, votei favorável sim porque eu tenho eu tenho netos e eu quero que os meus netos, eles tenham uma educação normal, uma educação que vai ali com a linguagem portuguesa. Então, ali, em momento nenhum, eu vi nada de, igual a vereadora Laís falou, de opção sexual. Desculpa, se eu não entendi errado. Obrigada. Pela ordem, vereador Pardal. Então, já estamos encerrando esse assunto. Vamos ao número meia dúzia, segunda discussão. Não, senhor presidente. Ah, desculpa, vereador André Luiz. Eu estou no meu segundo pela ordem dentro do assunto. Eu estou pela ordem, desculpa. Senhor presidente, senhor presidente, esse assunto, na verdade, todo mundo sabe, existe no país, hoje, uma guerra política muito grande e a gente tem que tomar muito cuidado porque uma coisa são posições políticas, ideológicas, e outra coisa são as pessoas. e, às vezes, se incita muito as posições colocadas contrárias como se fossem uma guerra pessoal e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vai ter posicionamentos aqui relacionados até a outras matérias que eu vou ser contrário ao que o vereador Julinho está falando, mas não é nada pessoal. A gente teve aqui, por exemplo, vereador Julinho, já que eu citei vossa excelência, a gente teve aqui, por exemplo, aquele projeto de lei que a gente apresentou, inclusive foi iniciativa do senhor que conduz muito bem a comissão dos idosos e a gente solicitou que fosse dada uma porcentagem, 5%, para a cultura relacionada aos idosos e houve quem discordasse aqui, não concordasse com aquela porcentagem. E aquilo ali era uma divergência política e em nada tinha a ver com o relacionamento do vereador ou do parque que se manifestou contrário com os idosos em si. Então, não significava dizer que a vereadora ou o vereador que votou contra uma coisa que a gente entendia que era legítimo destinar 5% para a cultura relacionada ao idoso, porque o vereador que votou contra ele é contra o idoso, não ele era contra aquela posição política relacionada à cultura na cidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas narrativas porque a impressão que se dá é que está querendo jogar e dizer assim, eu sou do lado dos gays, dos homossexuais, das lésbicas, da família LGBT e vocês são contra. Não, eu sou muito contra muitas posições ideológicas do grupo político relacionados a essas questões, muito mesmo. Mas nada tem a ver com relacionamento pessoal, me dou muito bem com todos, nunca tive um problema de relacionamento com ninguém que fosse, é mais fácil às vezes a gente ter problema com hétero. com gente do mesmo não sei nem como é que se fala, mas gente que é gênero que fala, né? É do mesmo gênero que a gente, que é essa não é sexo mais não, né? Mas é mais fácil em ter problema com gente do mesmo sexo que tem problema com uma pessoa LGBT, gay, mais, seja lá o que for. É fácil de lidar com as pessoas. Agora, questões políticas aí vai haver divergência. A professora Cida falou aqui de um problema que o professor teve, eu tenho inúmeras denúncias de coisas que são colocadas para professores e para alunos em provas e que familiares vêm nos procurar revoltadíssimos porque entendem que aquilo ali não deveria ser ensinado. Isso está na sociedade, isso está implantado, mas a gente não pode pegar e transformar isso numa guerra pessoal. Tomar muito cuidado com essas narrativas porque em mim essa pega não vai colar. Você pode ter certeza, até porque se eu ia conversar com qualquer pessoa de um gênero diferente que se relaciona comigo que vai ver que ela não vai ter nada para falar a nosso respeito em relação à relação pessoal. Agora, a relação política vai ter, como tem várias pessoas aqui, que tem várias posições políticas contrárias à minha posição política em outras áreas e isso é normal. Obrigado, senhor presidente. Número 62, segunda discussão, processo 9030-2021, que autoriza a distribuição gratuita de leite com fórmulas infantis especiais para crianças lactentes nas condições que especificam no município de fora. Proposição, projeto de lei 98-2021, de autoria do vereador Bejane Júnior, para esse já lido, escora maioria simples, projeto em conta sem discussão. É em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores e vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 7, segunda discussão, processo 95-60-2022, institui e inclui no calendário oficial do município de fora o dia municipal do texto dos homens e da outras providências do projeto de lei do vereador 140-2022, de autoria do vereador Vago de Oliveira, para esse já lido, escora maioria simples. Projeto de encontro sem discussão. É em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores e vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 8, primeira discussão, processo 93-81-2022, revoga a lei municipal número 3-970-22, de novembro de 2019, não proposição do projeto de lei 29-2022, de autoria, vereador Juliá C. Chefe, pareceres, comissão de legislação, pela legalidade, 3, comissão de educação, em plenário 3, com a maioria simples. Observação, leitura dos pareceres, secretário ad hoc, vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal. Muito bem, senhor presidente, vereador Juracir, também cumprimentar os vereadores, da comissão de legislação, justiça e redação, vereador Pardal, matéria legal e constitucional, liberando para o plenário. Segundo membro dessa comissão de legislação, vereador Nilton Militão, também matéria legal e constitucional, também liberando para o plenário. Terceira vereadora, vereadora Laís Perrô, membro da comissão de legislação, também matéria legal e constitucional, liberando para o plenário. Membros agora da comissão de educação, cultura e turismo, vereador Sargento Belo Casal, liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. Segundo membro dessa comissão de educação, vereadora Cida Oliveira, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. Terceiro e último membro dessa comissão de educação, vereador Julinho Rossioli, liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. Lindo dos pareceres, senhor presidente. Projeto em conta sem discussão. É em discussão, encerrado a discussão e votação. Os vereadores e vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Número 9, primeira discussão, processo 93, 14 de 2021, que dispõe sobre a instalação e utilização de caçambas estacionárias, o recolhimento e o transporte de resíduos da construção civil e resíduos volumosos no município de Juiz de Fora e da outras providências. Proposição do Projeto de Lei 264 de 2021, de autoria, vereador Bejane Júnior. Pareceres, comissão, legislação, pela legalidade 3, comissão de finanças, em plenário 3, comissão de urbanismo, em plenário 3, coro, maria, símbolo, assinaturação, leitura dos pareceres, seu secretário. Muito bem, senhor presidente, vamos aqui na comissão, legislação, justiça e redação. Vereador Pardal, tratamento de matéria legal e constitucional, liberando para o plenário. Segundo membro da comissão de legislação, vereador Nilton Militão, legal e constitucional também a matéria. Terceira e última vereadora, membro da comissão de legislação, vereadora Laís Perrou, matéria legal e constitucional, com ressalva. Vereador, é da comissão de finanças, vereador Wagner de Oliveira, libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Vereador Sargento Mello Casal, também liberando para o plenário, na comissão de finanças. Terceira e último vereador dessa comissão, vereador Tiago Minecão, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. Agora, da comissão de urbanismo, transporte, trans, meio ambiente e acessibilidade, vereador, é, Inzirio José Márcio Garotinho, libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Segundo membro dessa comissão, de urbanismo, vereador Pardal, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. Terceira e último membro dessa comissão, de urbanismo, vereador João Wagner Antonell, também libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Tem lido os pareceres, senhor presidente. Projeto que conhece em discussão. Pela ordem do vereador Tiago Bonecão. Pela ordem, peço a palavra. Com a palavra, vossa excelência. Presidente, peço vista da matéria, sem discussão. Pedido de vista, enquanto sem votação, vereadores e vereadores concordam, permaneçam com missão. Estamos encerrando a reunião, 30 segundos, daremos início à primeira reunião extraordinária. Vamos pedir, vamos dar abertura à reunião, peço o vereador Pardal. Obrigado. 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 Boa noite aos senhores e senhoras, vereadoras, aos telespectadores da JFTV Câmara, canal 35.1, aos ouvintes da Rádio Câmara. Estando na hora regimental, convido o vereador Pardal, que proceda a chamada dos senhores vereadores, senhoras e vereadoras, para dar início à nossa segunda reunião extraordinária do sétimo período legislativo. Muito bem, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos, então, à chamada de presença dos senhores vereadores. Vereador André Luiz. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente. Vereadora Cida Oliveira. Presente, secretário. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador Bejane Júnior. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Wagner Antoniol. Presente, excelência. Vereador Engenheiro Zé Março Garotinho. Vereador Julinho Rossioli. Presente, excelência. Vereador presidente dessa casa, Juracy Schaefer. Presente, excelência. Vereadora Cátia Franco Protetora. Presente, excelência. Vereadora Laís Perrô. Presente, secretário. Vereador Pardal. Presente, vereador Marlon Siqueira. Vereador Maurício Delgado. Presente, secretário. Vereador Nilton Militão. Presente, excelência. Vereadora Thalia Sobral. Presente, excelência. Vereador Tiago Bonecão. Presente, excelência. Vereador Regimental, senhor presidente. Havendo legal em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus ou por aberto os trabalhos da primeira reunião extraordinária do sétimo período legislativo. Vamos à ordem do dia. Aliás, é a ordem da reunião extraordinária. Número 1, terceira discussão. Processo 9066-2021. Garante aos estudantes do município de Juiz de Fora o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais do ensino na forma que menciona. Proposição, projeto de lei 117-2021, autoria, vereador Sargento Melo Casal. Vereadores, nós estamos em processo de votação, por gentileza. Parecer já lido, escoro maioria simples. Observação, comissão de redação. Projeto em conta sem discussão. É em discussão, encerrada discussão e votação. Pela ordem do vereador Wagner de Oliveira. Gostaria de pedir, vossa excelência e autorização do plenário para fazer a leitura do primeiro até o quarto em Globato. Pronto, mas agora nós vamos fazer o primeiro, depois nós fazemos os outros três. Os vereadores e vereadoras concordam, permaneçam como estão, no aprovação do pedido do vereador Wagner, para que do dois ao três seja votado. Nós ainda não estamos no processo de votação, não. somente aprovando o pedido dele para a comissão, que nós possamos votar de dois ao terceiro, ao quarto, de forma englobada. O primeiro nós já estamos no processo de votação. Agora, encerrada a discussão, em votação número um. Os vereadores e as vereadoras concordam, permaneçam como estão. Então, aprovado com voto contrário dos vereadores Cid Oliveira, Laís Perruti, Thalias Sobral, Maurício Delgado, Antônia Guiarra e Cido Reis. Quantos votos favoráveis? Nove. Nove favoráveis e seis contrários. Número dois. Agora nós vamos fazer. Então, vamos ao número dois. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Pela ordem, senhor presidente, observar aí, por favor, que tem código diferenciado aí, né? Tem, tem. Código diferenciado. Somente poderemos fazer o quatro e o cinco. Nós vamos fazer o dois, terceira discussão, no processo 9536-2022, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e econômicos para beneficiar a Arda-Cress como forma de promover a atração de investimentos produtivos geradores de empregos, rendas e receitas tributárias. Com vistas ao desenvolvimento socioeconômico local, proposição, mensagem do Executivo, projeto de lei 453-2022, da Autoria Executivo, para esses já lidos, coro, maioria absoluta de dois terços mesmo. Vê se tem coro. Projeto em encontro sem discussão. É em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores e vereadoras, concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número três, terceira discussão. Processo 9030-2021, que autoriza a distribuição gratuita de leite com fórmulas infantis especiais para crianças lactentes, nas condições que especificam no município de fora. Proposição para a lei 98-2021, de Autoria do Vereador Bejane Júnior. Parecer já lido, coro, maioria simples, observação, comissão de redação. Projeto em encontro sem discussão. É em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores e vereadoras, concordam, permaneçam como estão, aprovado. Pela hora, senhor presidente. Pela hora, vereador Pardal. Senhor presidente, eu fui consultado aqui e eu preciso ter uma confirmação. Essa terceira discussão, que é o de redação, eu não sei se foi unânimo ou se tiveram. Todos os vereadores votaram favorável à matéria. Foi votação simbólica. Então, está bom. É só para a gente ter estrangecimento aqui. Obrigado, senhor presidente. O quarto, agora o número, nós vamos para o número quarto. Número quatro. Terceira discussão. Processo 95-60-2022, que institui e inclui no calendário oficial do município de Vindiflórias o dia municipal de terços dos homens e das outras providências. Proposição para a lei 140-2000, de Autoria do Vereador Wagner de Oliveira. Parecer já lido, coro, maioria simples, observação, comissão de redação, projeto em encontro sem discussão. É em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores e vereadoras concordam, permaneçam como estão. Aprovado número cinco. Segunda discussão no processo 93-81 de 2022, que revoga a lei municipal número 13-970, de 22 de novembro de 2019, na proposição do Projeto de Lei 29-2022. Autoria, vereador Jacir Schaefer. Parecer já lido, coro, maioria simples, projeto em encontro, em discussão. É em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores e vereadoras concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O número seis não está na pauta, porque foi pedido vício. Foi. Então, estamos encerrando essa nossa reunião. Aprovado. O número seis não está na pauta, porque foi pedido vício.